Live de lançamento Novo Inário Adventista React. Eu sou Ezequiel Gomes, estou assistindo ao vivo a live de lançamento do Novo Inário Adventista e vou assistir ao vivo aqui com vocês, fazendo algumas reações em relação àquilo que está sendo divulgado no dia de hoje como o Novo Inário Adventista. Vamos dar uma olhada. Bom, produção de altíssimo nível, coral, muito legal. Olha aí, uma versão atual do Novo Inário Jovem, né? O melhor lugar do mundo, muito bonito, inclusive. As Pés do Salvador. A gente vê os elementos de percussão ali, né? No prato. Tem a harpa, cor alta, muito legal. Os elementos de percussão bem claros, né? Mas aparentemente sem tambores, né? Mas com os pratos, né? Muito bonita essa música, muito legal. Acho que deve ser lá no auditório da CPB, né? Acho que eles estão fazendo um meio aqui, né? O trompete, a trompa, o veneno. O de Cruz, um dos meus clássicos, né? Muito legal. que ele é um dos meus clássicos. O que ele é um dos nossos clássicos, né? Ele é um dos nossos. Bom, ouvi-os nossos amigos, né? O que ele é um dos nossos? Um arco de cordas, muito legal, a produção é excelente. Não sei se o que eles estão tocando é a versão que vai ser do Inário ou não, ou se eles fizeram simplesmente arranjos para essa interpretação, para essa apresentação aí. Eu queria ver o cara tocando os pratos também, mas aparentemente acho que é só no som, né? Eles não devem ter colocado ninguém para dublar isso aí. Provavelmente, inclusive, então, não estão tocando nem cantando ao vivo, né? Então, só representando. Essa já é uma canção mais moderna, né? Tem a Rúdia Cruz, uma bem clássica. Essa é uma música mais moderna, se não puder. Olá, meu Deus. Um minuto, isso é meu conselho. Que issoinga, meu amor, meu Deus. E aí, o que é que eu estou fazendo? Show de bola. Vigas lá Pensei Em que triste Te sentis Sem ter Esperança E prazer Mas existe Alguém Que promete Ajudar-te E forças A alma Não desistir Se não me engano As versões, por exemplo Anteriores a essa mesmo Por exemplo, dessa canção Acho que tinha Elementos de tambor Timpa Alguma coisa assim Acho que não era tão limpinha É legal a gente fazer algumas Comparações Entre a versão anterior E a versão atual O que que modernizou O que que não modernizou O que que melhorou A versão atual Nem tem Diz A CIDADE NO BRASIL Bem legal, bem interessante. Parabéns à CPB pelo Novinário Adventista. Vamos falar um pouco sobre ele assim que eu tiver ele nas mãos e fazer alguns materiais para a educação teológica e musical da igreja. Um abraço.